Passando para avisar que finalmente as vagas para o nosso curso Decorando a Sua Festa já estão abertas! Então já corre no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês para adquirir a sua vaga porque lembrando gente, as vagas vão ser encerradas na sexta-feira às 11h59 da noite então corre para adquirir já a sua e lembrando gente que o curso de 400 reais está por apenas 197 reais sendo que os 50 primeiros alunos que adquirirem a vaga vão pagar apenas 99,90 Putz, dá para acreditar? Então já corre para garantir a sua vaga se você perder o vídeo onde eu expliquei tudinho aí sobre o curso eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo então você dá uma assistida lá que lá eu fiz um resumo e aqui no link vai dar toda a explicação, todo o conteúdo certinho, tá bom? Então é isso, aguardo vocês na nossa primeira turma do curso Decorando a Sua Festa E aí